Opa! Dia do enamorado, né queridos? É, olha, olha todo romântico que tá esse homem hoje. É, mas é assim mesmo, né? Aprendendo a lição, que vocês sabem, né? Pesam alguma bobiça de noite, rapaz, e aprendo com o Tibera. Começa a agradar desde de manhã, toca uma música, faz um carinho, faz um cafezinho, não tem? Ô meu Deus, é outro, acho que 565. Tá ele ali, ó. Canta que canta, desde de manhã cedo, ele vai lá e pra cá. Ó, vou mandar essa pra ti, nega. É pra mim? É. Ah, capricha, quero ver o que vem aí, ó. Depois tu canta o refrão junto, hein? Tá, vou jogando, meu filho. Canta. Dá vontade, né? Com você eu tenho feito e faço tudo que tu der. Ó uma gema. Pra que a vida seja mais alegre do que era. Vai vir minha tenta, né? Tem algumas coisas que acontecem que é você que tem que resolver. Resolvo tudo. Acho graça quantas vezes, louca, você perde a pose e diz, foi sem querer. Foi sem querer. Quantas vezes o seu canto em silêncio, você busca o meu olhar. E me fala sem palavras que me ama, tudo bem, tá tudo incerto. De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. E aí? Carne e unha, alma e chama, bate coração. Aqui em casa é do limão. Dois amantes, dois irmãos. Duas moças que se atraem. Sonho lindo de viver. Estão morrendo de vontade de você. Estão morrendo de vontade de você. E assim a gente começa esse dia dos namorados, né? Juntinhos. Não sei como é que vai terminar, mas que vai começar assim juntinho. Oi, 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 oi. O Geratibero. Oi, 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 oi. Ai, essa não vai dar água, vai dar água pra bezerra, como é? Uma bambuzada. Ai, maluco. Olha, feliz dia dos namorados pra vocês. Aqui meu e do Tibero. Ai, ai. Com a pouco desanda tudo. Beijinho. Beijinho. Oi, ai. E aí